Olá a todos do YouTube, eu acho que é bom dia ainda, bom dia, a gente saiu muito cedo para garimpar, né, e já chegamos, ainda tivemos que voltar lá de novo porque eu esqueci minha camisa lá, perdi minha camisa no garimpo e foi uma correria, né, olha aqui gente, olha as pedras de hoje, olha, eu não vou estar nem quase pegando na mão gente, porque para vocês tá vendo aí, né, mais devagar, porque depois eu mostro para vocês com o tempo, né, são, tem ágatas, tem, tem de tudo um pouco, fiz, foi feito vídeos para vocês, tá vendo, olha que linda, parece melancia gente, né, aí para o meu amigo aí da Califórnia, né, que fala que parece doce, né, tá parecendo doce mesmo, hoje tá, olha, olha as colorações dessas pedras gente, olha, essa, essa eu vou mostrar, mas depois eu vou fazer um vídeo dela, olha, olha essa ágata, essa foi a rainha de hoje, essa foi a rainha gente, essa ágata aqui, olha o tamanho, né, olha aqui, hoje eu não achei mais com bicho dentro, quer dizer, não sei, não sei, né, vai que eu achei, né gente, olha, mas hoje eu não sei, tava calor, muito calor, muito calor, né, a gente foi no, são pedras que eu catei para vocês estar vendo, e pedras coloridas, né gente, de tudo um pouco, que tem de tudo um pouco, eu sempre trago, de tudo um pouco, a ágata, tá suja gente, olha, olha uma ágata aqui diferenciada, olha, olha, mas tem castalho gente, que rico, que rico, castalho gente, que rico, se vocês gostarem aí, do vídeo, né, olha aqui, espero que vocês gostem, né, uma boa pedra, ai, tô cansada, tô cansada gente, né, a gente não cansa de ver a beleza das pedras, né, a ágata, tem muitas ágatas aqui no meio, gente, olha, olha, tudo ágata, olha que linda gente, olha essa ágata, e a gente catou só de um pedacinho, gente, se vocês verem, vocês não fazem ideia, tanto de cascalho que tem lá, nossa, que lado perdido de cascalho, eles vão asfaltar, que judiação, eles vão passar, vão passar, vão acabar com o cascalho, gente, por isso que eu falei para vocês, olha essa, quem guardou, guardou, quem não guardou, não guarda mais, porque eles estão eliminando os cascalho, eles vão asfaltar tudo lá, aí, já era, né, já era, olha, olha, gente, ágata, aqui, ágata, aqui, agata, tem muita gente, tem muita escondida por aí, outra ágata, tá vendo, gente? só para você estar vendo, essa aqui é uma ágata, uma rica ágata, gente, eu estou mostrando assim para vocês, mas elas estão sujas, olha essa aqui, gente, olha que show, gente, combinou com a minha unha, olha que linda, essa combinou com a minha unha, azul por dentro, olha que linda, que linda a ágata, 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 e tem de tudo aqui um pouco, gente, de tudo um pouco, para vocês fazerem, né, que tem, elas estão bem sujas, dá para vocês verem, né, tem alguma que já está melhorzinha um pouco, e tem mais por baixo, mas, gente, já está com sete, eu vou terminar, né, e depois eu vou estar fazendo aí para vocês, né, o vídeo aí para vocês, das ágatas, né, porque são muitas, são muitas, não dá para ficar mostrando para vocês, são muitas, tem outras pedras também, né, gente, mas olha essa ágata, então, e só para vocês verem, que eu pego um pouco de tudo, para estar fazendo aí, para depois ter conteúdo, né, para estar fazendo meus vídeos, olha, olha que divina, gente, olha, olha que divina, então, são diferenciadas, né, vou estar encerrando o vídeo, vou estar encerrando, mas primeiro, olha essa, gente, e tem muitos lá, ali embaixo, gente, né, olha, mas antes de eu encerrar o vídeo, eu vou estar mostrando uma coisa aqui, que eu trouxe para vocês verem, achou um cristal grande, achamos um cristal grande, que eu quero ver se tem alguma coisa dentro, porque ele tem bastante amarelo, viu, gente, então, achamos esse cristal lá, está sujo ainda, mas não é isso, que eu quero mostrar para vocês, é outra coisa, achamos essa verde, isso aqui é verde, e de tudo um pouco, gente, com quartos de rosa, né, e eu vou mostrar aqui, gente, essa, quando eu for dar presente, eu vou dar essa para vocês, porque, olha o x, que eu vou tacar elas de molho, gente, foi direto da mina, para vocês, da mina de Unakita, tem verde, tem rosa, tem de toda cor, tem de toda cor, trouxe para vocês, está vendo, olha, aqui, tem Unakitas de todo, para todos os gostos, para todos os gostos, já está com 10, eu vou parar, vou pedir para vocês, se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho, para receber novos vídeos, e eu agradeço, de coração, gente, sucesso no canal de vocês, gratidão sempre, por tudo que vocês, estão me ajudando aí, e, vamos junto, né gente, trouxe essa aqui, para ver o que era, né, sempre a gente acha, coisas diferentes, isso aqui é tudo, Unakita, é que eu vou pôr, num vaso de flor, meu, vou pôr, sabe, vou lavar elas, bem lavadinho, eu tenho um vazão de, de planta, e eu vou, eu deixo ela lavo, né, mas, o dia da presente, quem quiser um Unakita, eu dou uma Unakita, né, que eu vou, tá, tô com dificuldade aí gente, no novo celular, pra, negócio do WhatsApp, sabe, não sei, mandaram tanto vídeo, pra mim no outro, que explodiu, sabe, aí, eu tô com dificuldade, mas, assim que eu conseguir, eu falo pra vocês, aí eu já coloco aí, né, pra vocês, olha aqui gente, essa é uma pedra gostosa de trabalhar, hein, eu já trabalhei, eu fiz um, uma linda joia com ela, dessa daqui, é uma pedra gostosa de trabalhar, gente, e fica riquíssimo, riquíssimo, né, e, aí, pra vocês verem, que tem de tudo jeito, de todas as cores, meio amarelada, rosa, verde, daqui pro meio gente, olha, então é isso aí gente, eu vou encerrar o vídeo, e, espero que vocês gostem, olha aqui, que rica gente, quando, vocês quiserem um presentinho aí, vai, uma unaquita, unaquita pra vocês, olha aí, quem gostar, né, quem gostar, porque tem, elas estão sujas, gente, mas, a hora que lavar isso aqui, fica show, isso aqui fica divino, divina, sabe, divina mesmo, então, olha, é coisa lindíssima, aí, por isso que eu peguei, sabe, pra vocês, tá vendo aí, tá bom, então, obrigado por tudo, gratidão sempre, que Deus, ele abençoe, né, esse foi o garimpo de hoje, e, agora, vou fazer umas coisas em casa, depois, eu vou dar um jeito nessas pedras, lavar, pôr de molho, essas aqui, tem que pôr de molho, com produto, elas estão bem cardidas, e, aí, depois, a gente vê o que vai fazer com as pedras, né, então, gente, é isso aí, que eu queria mostrar pra vocês, que Deus lhe abençoe grandemente, né, e, não, deixa seu like, obrigado aos novos inscritos, né, e, sejam bem-vindos, os que já se inscreveram, se inscrevam aí no canal, deixa seu comentário, seu like, e, toca no sininho pra receber as novas notificações, que eu tô sempre postando novo conteúdo, e, obrigado por tudo, gente, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.